Pessoal, vamos falar sobre a situação na Argentina. O governo proibiu a compra de passagens de avião no cartão de crédito para economizar dólar. Caramba, que doideira isso, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Girafa da Barba do Peter, Eder Senna, foragido do sistema, Silvio Santos Comunista. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a Argentina já convive com a inflação há muito tempo. O pessoal lá já está esperto, já sabe como é que funciona. Mas aqui no Brasil também, meu amigo, não tenha dúvida não. Se a inflação voltar com vontade aqui, a gente já sabe como é que funciona o esquema. Normal, padrão, facinho de se fazer. Um dos mecanismos que o pessoal usa para se proteger da inflação é recorrer a moedas mais estáveis. É passar a usar o dólar, principalmente. E isso lá na Argentina é culturalmente muito mais forte. Talvez até mais forte que aqui no Brasil. Aqui no Brasil o pessoal também usava dólar para se proteger da inflação. Mas como não tem tantas casas de câmbio, não é uma coisa tão popular se trocar reais por dólares aqui no Brasil. Ou não era na época cruzeiros por dólares e coisa e tal. O pessoal usava menos isso. Mas se usava também esse tipo de coisa. E lá na Argentina é muito comum. Qualquer birosca você troca peso por dólar. E com isso você tem um monte de gente passando a usar o dólar. É a situação que você tem. E por que isso é um problema para o governo? Isso é um problema para o governo porque isso desvaloriza ainda mais rápido o peso. Pensa bem. O que acontece quando você compra dólar com peso? Você está jogando mais peso no mercado e puxando o dólar. Ou seja, você começa a ter uma oferta excessiva de pesos. O peso desvaloriza ainda mais rápido. Isso significa mais inflação ainda para o governo. Então, por exemplo, o governo lá tem essa ideia de câmbio... Isso existia no Brasil uma época também. É o câmbio oficial e o câmbio paralelo. O câmbio oficial é o que o governo te dá para vender as coisas. Então, naquele câmbio... Mas você só compra dólar naquele câmbio. Se você for peixe do governo, tiver alguns poucos casos ali que você consegue comprar dólar naquele câmbio. Ninguém na prática consegue. É só para o governo não dizer que o peso está muito desvalorizado. Ou seja, por exemplo, nesse momento a cotação oficial do peso lá na Argentina é 100, alguma coisa dólares. 100,7 pesos por dólar. Mas, se você realmente quer trocar peso por dólar, a cotação é 219 pesos por dólar. No final das contas, é o paralelo que vale. A outra está ali só para enfeitar, só para o governo dizer que não está ruim assim, não. Está só 100,7. Enfim, no fato, o final das contas é que o governo precisa tentar evitar que os cidadãos comprem dólar. Para tentar manter mais ou menos o valor do peso ali, não deixar um negócio muito absurdo. E aí fizeram um monte de medidas para diminuir a possibilidade de você fazer compra de coisas em dólar. E, mais do que isso, restringiram a compra de passagens aéreas ao exterior por questão do dólar. Porque a passagem para o exterior, muitas vezes, você paga em dólar. As companhias aéreas todas acabam trabalhando com dólar, porque elas trabalham entre países, não vão usar a moeda de um país ou do outro, acabam usando o dólar. E eles tinham um esquema lá de comprar no cartão de crédito, parcelado e coisa e tal. E não pode mais, proibiram isso justamente para evitar que as pessoas comprem dólar. E por que isso daqui? Aí é curioso isso. Aí vem o pessoal, o governo, o governo tomou essa medida logo após a eleição. É igual, estilo Dilma, esperou a eleição para dar uma medida impopular logo em seguida. Enfim, e por que eles estão fazendo isso? Porque tem uma negociação com a FMI aqui, tem a dívida externa da Argentina que é absurda, aquele negócio todo, eles não conseguem em dólar isso para pagar nem os juros da dívida. Então fica essa discussão toda lá, e eles querem dar um jeito de manter, de evitar a desvalorização lá do peso. E lógico, olha só, o governo está dizendo que a culpa é do Macri. O Macri já saiu há três anos do governo. Não, mas a culpa é do Macri. É isso daí. Vai vendo, vai vendo. E agora, aqui a gente tem a explicação real de por que está tendo esse problema todo na Argentina. O governo aumentou o gasto público para o resto do ano e mais não sei quantos trilhões de dólares por lá. Em parte por conta da eleição, eles queriam fazer mais deputados, então jogaram dinheiro, injetaram dinheiro na economia. E pronto, está aqui o problema. Este é o problema. Isso daqui é que o governo argentino faz de errado. É jogar dinheiro. Eles não têm dinheiro, eles não arrecadam dinheiro suficiente, e no entanto se recusam a reduzir a máquina pública. Se recusam a reduzir o tamanho do Estado. Então continuam injetando dinheiro loucamente, isso faz a moeda desvalorizar. No final das contas, a solução para o argentino é muito simples. É a única solução possível. Ignore o seu governo, ignore a sua moeda. Para de usar essa porcaria de peso, para de usar a moeda que você tiver aí. E é por isso que o Bitcoin tem tanto valor, porque o Bitcoin te permite fazer isso de uma forma muito simples. Ao invés de comprar dólar, compra Bitcoin. Muito mais simples. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.